E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS AV-8B C-Hera, dando procedimento e continuidade de atualização dos vídeos em 2020 dos armamentos do C-Hera. Estamos na fase dos mísseis, hoje vamos testar e ver como é que está se comportando o AGM-65E, esse armamento é travado com laser, por isso vamos carregar o pod aqui. Como esse aqui é só uma atualização, não é um tutorial, por isso acompanha aí para ver como é que ele está se comportando aqui. Eu já tenho vídeo aí no canal, por isso acessa o meu canal e procura AGM-65E-AV-8B-C-Hera, vocês vão achar o vídeo dele já. Acompanha aí. Só ligar o piloto automático aqui. Beleza, 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 beleza. Os nossos alvos são aqueles caboclinhos de sempre, pessoal. Já viraram, tiraram o alvo aqui para nós aqui. Vamos começar por aqui, só master arma. Só trocar essa visão aqui. Então, esperar atualizar. Vamos colocar o sensor lá no solo, vai ficar mais fácil. Vamos já aproveitar aqui, master arma, mavereque. Deixa ele aí. O código laser, a princípio, sem mudar não. Do jeito que o DCS está aqui, ele está no automático, como diz o outro. PDC, ah lá, como eu já marquei o pod no solo, já foi direto para lá. Só dar um zoom aqui e trocar essa câmera. Como é um armamento laser, quando você disparar, você tem que manter o laser ligado até ele acertar o alvo. Infelizmente. Isso aqui é um míssil, né? Então, um míssil demora a chegar lá, filho. Só dar um zoom aqui. Vamos pegar primeiro esse aqui da direita. Só ligar o laser aqui. Vai ver se ele trava melhor. Mais perto. Área. Vai ter que se virar com o IC aí mesmo. Beleza. Lá de cá, você vai dar cage em cage. Mas antes, você tem que ligar o armamento AG, né? Cage em cage. Essa configuração aqui no fuso pode deixar normal. Beleza. Olha lá, ele tentando procurar. Travou. Tá vendo a contagem sobreposta aqui, ó? Pode atirar. Só diminuir esse zoom aqui. Só diminuir a velocidade aqui. Vê se dá tempo de eu atirar em outro. Só o míssil chegar lá. Homem é um armamento laser. Tem que manter o laser apontado pra ele. Senão, o nosso Maverick não acha, né? Na teoria, é isso, né? Se tiver errado aí, avisa aí, pessoal. Assim que ele atingir o alvo, eu passo pro próximo alvo. Como o outro alvo vai estar mais curto, vai ser mais rápido. Aquela história, devagar e sempre. Vai ser rápido, viu? Pega. Esse míssel é lento pra descer, fi. Até com o frio aerodinâmico ligado aqui, o trem tá demorando. AGM-65E, travado com laser. O próprio laser aqui da aeronave. Tamo com o pote. Pô, tô tentando esperar o Maverick chegar lá embaixo. Caraca, vi. Deixei, tu não vai dar tempo de travar o outro alvo. Pega. Puta, esgrila. Demorou demais, fi. Agora aqui vai no oi mesmo. Pega. Opa. Agora sim. Vai. Vamos ver se vai dar tempo. Ó, peguei, fi. Peguei. Deu pra pegar aí, pessoal? Você usa o laser do pote aqui pra travar o alvo, ou seja, o lançamento é normal. Pera aí. Deixa eu fazer de novo aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Já, já volto. Beleza. Já estamos dentro da aeronave aqui. Vamos configurar rapidinho aqui. Vamos travar o sensor lá no solo. EGP. EGP. Laser. Vamos trocar essa câmera. Vamos dar um zoom. Agora aqui é comigo. Meu sensor interno aqui. Vamos pegar aquele ali da direita. Mais perto. Pegou? Pega. Quando eu digo pega, pessoal, estou tentando é colocar o sensor na posição boa. Acho que aqui vai dar. Pegou? Olha lá. Bem no meizinho. Com o laser ligado. É... Master Arma. Menu. Torn. Maverick. Moda AG. Cage. Em cage. Ainda não pegou. Olha lá. Pegou. Se vocês observarem aqui, ó. Se ele pegou aqui, a numeração sobreposta aqui, ó. Oito. Pode atirar. O problema é esse aqui. Você tem que esperar, esperar, esperar. O alvo atingir lá. Vamos ligar um free aerodinâmica aqui. A princípio, se você tirasse o laser aqui, era para errar, né? Armamento laser, né? Então, não vamos dar bobeira aqui, não. É, 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 é. Ó, espera ele acertar o alvo. Vamos ver se a gente consegue travar em outro alvo. Olha lá. Demora, demora, demora. Olha lá. A lentidão. Dá a impressão que ele sobe e depois desce. Vou precisar desse zoom aqui. Ah, cadê você? Pega, Maverick. Tem mais o que fazer, filho. Podia dar a volta, né? Seria bem melhor, né? Opa. Pegou, pegou. 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 Pegou o outro ali, ó. Olha lá. Travado. Fogo. A princípio, vai pegar. Deixa eu ver. Ah, beleza. Ah, beleza. Deu pra pegar aí, pessoal? Coisa simples, né? DCS World. AV. 8B. Serra. AGM. 65E. Esse é o menos... É o menos utilizado por causa disso. Deixa eu ver lá. Sobrou dois. Só tem dois mísseis. Esquece de dar o joinha no vídeo aí, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Mas o principal é... Não esquece de dar o joinha no vídeo, não. DCS 8... AV. 8B. Esse é atualizando os lançamentos de armamento. Qualquer dúvida, pergunta aí. AGM 65E. Fui.